E como nós perdoamos aqueles que estão pedidos, não deixeis cair de editação, Pai, Lá, 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 Amém. Santa Maria cheia de graça, o Senhor é por hoje, Bendita só pode ser a mulher, bendita é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, aborre a hora de nossa morte. Amém.